Aqui no Brasil, o presidente Michel Temer esteve no Rio de Janeiro e ao falar com empresários fez questão de afirmar que não haverá aumento no imposto de renda. Foi o segundo dia seguido de agenda do presidente Michel Temer com empresários. Dessa vez no Rio de Janeiro, o presidente discursou para uma plateia de autoridades e especialistas em comércio exterior. O vice-governador Francisco Dornelis e o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, também estiveram presentes. O presidente apresentou números positivos da economia, como inflação e juros em queda. São conquistas, meus senhores, que não surgem do acaso. Elas resultam de uma correção de rumo. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, e o ministro dos Transportes, Maurício Lessa, também participaram. Marcos Pereira comemorou o recorde histórico da balança comercial. Nestes sete meses de 2017, nós alcançamos um resultado positivo, um superávit da balança comercial de 42,5 bilhões de dólares. Depois das críticas sobre o estudo de um possível aumento do imposto de renda, o presidente Temer fez questão de reafirmar que não haverá mudanças nas alíquotas. Não haverá aumento. Absolutamente não haverá aumento. Se chegarmos ao final deste ano e tivermos completado o ciclo das reformas com estas três últimas que apontei, nós teremos um 2018 mais próspero e mais desenvolvido no nosso país. Mesmo assim, Temer não conseguiu agradar a todos na plateia. Aplausos